Já estamos no nosso segundo dia da novena do perdão. Eu já te convido, meu irmão e minha irmã, a se colocar na presença de Jesus e pedir que o Seu Espírito Santo possa vir sobre mim, sobre você que faz essa novena. Que o Espírito Santo venha com seu fogo, preparando o nosso coração para que juntos possamos, nesta novena, alcançar a graça de compreender e desculpar. Vamos juntos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Palavras de São José Maria Escrivá Não admitas um mau pensamento acerca de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo para se julgares razoavelmente. Mais do que em dar, a caridade está em compreender, Por isso, procura uma desculpa para o próximo. Sempre há, se tens o dever de julgar. Coloca-te sempre nas circunstâncias do próximo. Assim, verás os problemas ou as questões serenamente. Não te aborrecerás, compreenderás, desculparás, corrigirás, quando e como for necessário. E encherás o mundo de caridade. Meu irmão, minha irmã, eu te convido agora, meu irmão, a pedir ao Espírito Santo que venha visitar o seu coração agora e que ele te mostre aquela pessoa que você tem que se desculpar, aquela pessoa que você precisa compreendê-la mais. Neste instante de silêncio, peça ao Espírito Santo agora que te revele quais são essas pessoas. Jesus, tu vês quanto me custa compreender os outros, vê-los com bons olhos e desculpar as suas falhas. Grandes ou pequenas, quando me atingem e me ferem, quero pedir-te a graça de cumprir o que tu nos mandastes. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Tu sabes, Senhor, que com frequência focalizo, antes de tudo, o lado negativo das pessoas, aquilo que me incomoda, o que eu acho absurdo e insuportável, o que me magoa. E assim adquiro o vício de pensar mal e de falar mal dos outros. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou tão pouco misericordioso. Ainda que não mereça, rogo-te que me concedas, por intercessão de São Maria, São José Maria, um coração capaz de compreender e desculpar e de perdoar. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Assim seja. Peça agora, meu irmão, mais uma vez. Peça pela intercessão de São José Maria Escrivá a graça de poder compreender e desculpar-se. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de São José Maria Escrivá e pela mediação da Santíssima Virgem Maria, nós vos pedimos por este segundo dia da nossa novena, que possamos receber a graça através das mãos de Jesus misericordioso, a graça de saber compreender e desculpar-se. E este segundo dia da novena do perdão, você encontra aqui no aplicativo do Telegram, no canal arroba evangelizar nossa missão. Venha fazer parte desta família, para que juntos, de novena em novena, alcancemos as graças que Jesus tem reservado para cada um de nós. Deus o abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto